Nosso pão diário de hoje é do número 252, a oração na ordem correta, é o título. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. Aqui vemos a ordem estabelecida por Deus na triconomia humana. Podemos observar que o espírito é colocado em primeiro lugar. Um dos motivos de os cristãos estarem sempre andando na alma e na carne é o fato de não priorizarem o espírito. Sempre que falamos sobre a oração em outras línguas, que é a oração do nosso espírito, as pessoas parecem se ofender como se estivéssemos menosprezando suas orações em português. Mas não se trata de menosprezar a oração na sua língua materna, mas de priorizar aquilo que Deus priorizou. Se Deus deu ao nosso espírito o lugar de maior importância, então provavelmente a oração no espírito deve ser priorizada. A oração em língua materna tem lugar de grande importância, mas nunca deve substituir ou ser colocada à frente da oração em línguas. Vejamos a ordem estabelecida pelo apóstolo Paulo em relação aos dois tipos de oração. Veja primeiro Coríntios 14, no versículo 15. Dá uma paradinha aí, pode dar uma conferida. Paulo prioriza a oração no espírito e que a oração na língua materna é colocada como um acréscimo. Ele não diz que vai orar em sua língua materna e também vai orar com o espírito. Ele diz que vai orar com o espírito, mas também vai orar com a mente. Aleluias! Isso coloca o espírito na frente e deixa a mente em segundo lugar. Isso não significa desvalorizar a oração na mente, mas colocá-la em seu devido lugar. Se você colocar o espírito na frente, isso vai ser uma realidade em outras situações também. Mas os crentes estão sempre colocando suas razões na frente e por isso acabam fazendo o mesmo em outras situações. O nosso espírito é totalmente sujeito ao espírito santo e de forma nenhuma recebe influência da carne. Já a mente, além de não estar completamente transformada, está sempre recebendo influência da natureza terrena e às vezes até do inimigo. Essa realidade torna a oração no espírito muito mais confiável e 100% garantida. Uma vez que o espírito santo que cria esta oração, ela é perfeita, é totalmente alinhada ao plano e propósito de Deus para nossas vidas. Logo, a pergunta a ser feita não é se a oração em línguas é superior à oração na língua materna, mas se a oração gerada pelo espírito santo é superior à oração gerada pela mente. Creio que todos vão concordar que o espírito santo é melhor intercessor do que nós. Por isso devemos priorizar a oração feita pelo nosso espírito e inspirada pelo espírito santo. Pois embora a oração em língua materna seja importante, não há uma ordem para se orar em todo o tempo com a mente. Mas a Bíblia nos diz para orar em todo o tempo no espírito. Veja Efésios 6, versículo 18 e 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. Esse é um texto do avivalista Danilo Campos, do Ministério, Semeando Vida no Espírito. Amém? Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais este ensinamento. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, abençoa a pessoa que preparou e a que compartilhou comigo. Amém? E que você também possa estar compartilhando com outras pessoas.